E aí, minha tropa, como que vocês estão? Um salve pra todos do YouTube aí, tá? Novamente, tô na minha folga, garganta. Foi pro caralho demais, tá ligado? Mas eu não deixaria vocês na mão. Saiu na escuta da Loud, então tô vindo aqui fazer um react pra todos vocês. Na escuta dessa série contra a Marines, desse 2-0 que tomamos. Enfim, enfim. Olha o título, podíamos ter jogado melhor. E, de fato, podíamos, como nós estamos off-live, sem chatbox, porque a galera da Twitch, infelizmente, não poderá salvar todos vocês. Mas eu posso e salvei. Bora. Ai, meu Deus do céu. O Croc e os itens. Você não está cancelando a etiqueta? Sim. Ah, talvez eu die. Você acha que vamos aqui, Croc? Sim, sim. Vai ser rápido, ok? Rakhan pode cobrá-me agora. Nassant e no ult, ok? Iubi e tipi-tok. Ok? Rakhan pode mover. Ok, eu acho que estamos de volta agora. Ah, vamos só contestar, vamos testar. Eu não tenho mana, eu não tenho mana. Ah, sim, eu vou. Eu acho que eles não estão fazendo. Iubi, ok? Ok, ok. Pode overlajar e ir para a combinação? Não flash no turno. Ah, 40 segundos, na minha wave é ruim. Ah, eu estou primeiro, então eu preciso. Eu vou tentar ir. Não flash, ok? Ok. Ah, ulti, Croc? Uh-huh. Ou Lakhan? Sim, eu estou assistindo. Talvez nós podemos ir. Ele vai, ele vai, ele vai. Ah, sim. Eu preciso ir para a top. Eu preciso ir para a top. Sim, eu preciso ir para a top. Você vai. Nós queremos testar o Herodinsta ou só jogar? Não, eu posso criar. Eu não tenho ulti agora. Ok, ok. Você passou o Herodinsta ou só jogar aqui? Não tem Argen não. Tá. Kai'Sa, Kai'Sa low. Ok, eles não vão, mas nós. Ah, vocês podem ir para o Herodinsta ou não? Não, não, não. Ah, eu ainda não tenho ulti. Eu vi o Rakhan. Eu vi o Kai'Sa HP e o Nocturne ulti, não? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou. Eu vou. Kai'Sa low. Vamos tentar ulti. Ok, não flash. Ele pode ir. Oh, TTP, 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 TTP. Victor, Victor. Eu tenho, eu tenho. Rakhan ulti, Rakhan ulti. Você pode vir? Eu posso ir. Ah, Kassan TTP atrás. Kassan TTP. Eu morro, eu acho. Ok. Kassan TTP atrás, guys. Vamos lá, TTP atrás. Eu morro. Eu morro. Vocês viram aqui. Vocês viram aqui. Eu só acertar o topi. Eu não tenho TTP. 130 no meu TTP. Volte aqui. Vem, vem. Lá, lá. 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 Você pode ir para mim? Maybe Victor não flash. Oh, você também. Maybe Victor não flash, guys. Uh, talvez? Ah, Victor flash. Victor não flash. Eu tenho TTP advantage. Você quer fight? Yeah, nós podemos. Victor não flash. Look root. Ah, ok, ok. They will start. They start. We give? Yeah, I think it's me. I'll get the tower. I'll get the tower. They have Ward here, too. Ok, I'll just clear this top wing. Maybe they can dive with Robo, guys. I can push this. Hey, sec, who's my TTP? Right. Oh, see. I think we just go mid Robo. Yeah, go mid, go mid, go mid. Okay, no ult on top? Yeah, no ult on top. I use my flash. I'm fine. Victor não ult. No ult. No Ignite. Rattan 2. You can back? I move mid. Ah, no flash. No flash, no ult. Let's go over here, Ruth. I don't have... No, 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 no. Victor, shoot up. Bye, bye. Nossa. I'm going here? O Cels ainda chamando o Ruth. O Ruth, ah, what the fuck? No flash, Kai, no flash. Ah, thank you. O Ruth, ele ia começar a falar, Eu acho, I think, e daí ele parou. Eu acho que ele ia... Ia soltar os cachorros ali, viu? Rakan, ou com vocês? Hey, baby. Ok, Rakan. Ok, Rakan. Ok, Rakan, no flash. Ok, try back. Oh, look, Victor. Ah, s***, I'm dead. Oh, ah. Ok, Q2. Ok. Same flash, each other. Ok, now back. Can we back? Can't win. Ok, I'll back here. Nice, play slowly. Yeah, we couldn't fight there. We need to fight together. Ah, ok. I don't know, Cassandra. Caralho, eu falei isso na escuta anterior e fico muito contente. É porque, tipo assim, o Ruth tá em desenvolvimento ainda nesse aspecto dele falar mais, como eu falei. Não tem como ele dar água para o vinho, tá ligado? Mas isso aqui é uma coisa que a gente não via no CBLOL, tá ligado? Ele falando, ele se comunicando, tá ligado? Puxa em bota. Can we get Nash vision now? Ah, I'll land here. Ah, ok. Oh, Cassandra behind. Cassandra flank. Stay together here. I tip your mid. Back, back, back. Ah, you CC Vakna? I can back, I can back. I don't see nothing. Victor, no flash. Victor, no flash. I'm back. Kaisa has flash, Robo. They use all spells on me. Oh, Victor low, guys. Ai. Victor on it. Victor on it. No flash, no flash, no flash, Victor. No flash, no flash. Ai, ai, die, I think. No flash. Just care, Victor. Nice. They can go barrel. They can go barrel. Victor flash, right? Yeah, yeah. Cassandra flash, Kaisa flash, Victor flash. Ok, we both casted. See this position, guys. Yeah, I can try look on Victor, ok? Victor, no flash. Ok. Victor, no stopwatch, no flash, guys. Front, not that good. I can, I can, I can. You guys can? Yeah, we can follow. Oh, see here, see here, see here. Ok, ok, ok. Oh, they come on me. Ai, o team não tava vendo, team, meu amor. I can, I can, you guys can? Yeah, we can. He can't follow. He não tá vendo. Olha isso. Oh, see here, see here, see here. See here, see here. They come on me. Oh, they come on me. Ai, they come on you, team. Yeah, can you ult Victor? Uh, soon I can try. Ok. I ult Victor. Victor, Victor, Victor. Victor, Victor. Ah, s***. You ult can't. Rafa? Ah. Victor, Victor. Victor, Victor. Oh, Rakhan just here on Warjungle. They beat to get more refresh war stuff. Oh, they didn't beat. They engage on me, guys. We're fine, we're fine. I'm here, I'm here. I'm here, come on, Blue. Victor no ult. I can't feel Rakhan on W. I'm dead. Typhan no ult. Back, 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 guys, this is bad. I ult can center root. Kill this guy, nice. Oh, kill this guy, kill this guy. Fine, fine, fine. Cut to play, cut to play. No flash. Okay. No flash, no turn, Cassante. They can go battle. They can. No Cassante, no flash. Kill back, kill Cassante, kill Cassante. Kill Cassante, guys. Don't go too deep. No flash, no flash. Nice, nice, we can go now. Now, just slowly, 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 guys. I got no turn. I can't fight, now I need a kite back. Kai Saut. Kai Saut, no flash. Kai Saut, no flash, no ult. Kai Saut, no flash, no ult. Kai Saut, no flash, no ult. Kai Saut, no flash. Give this and protect me. Yeah, Rakhan ult, too. Okay, give this. Caralho, baby. Victor me mega su... Victor me mega su... Victor não ult. Kai Saut, no flash. We can fight this 4, maybe. I'll try to get position, okay? Okay, okay. Oh, see my position, guys. Okay, me engage, me engage your root. Nossa. I'm going, guys. Ah, I think. Okay. Okay. Okay, whatever. Víctor Omir. O Ruth morreu e falou, ok, ok, whatever. Ele tá muito brabo. Ele tá muito brabo. Ok, ok, whatever. Assim, ele foi totalmente refém nesse mundial. Mas, nossa. Esse jogo jogamos muito quando jogamos no meio. Ele não gostou do meu pick dele. Nofton, nofton, nofton. Eu só flash W, ok? Sim, só combo. Ah, talvez. Ok. FW, FW, ok. Eu tô tanking Taran. Eu vou parar tanking agora. Legal, legal, legal. Muito bom. Eu vou fastpush isso. Ah, ok. Pessoal, o Rel está aqui. Ele pode ir no top, ok? Mas vocês têm tempo. Nós matamos. Ah, talvez eu estou morto. Você vai morrer? Ah, porra. Talvez eu não possa flash. Sim, eu não acho que você chute flash. Ok, ok, ok. Agora eles podem ir no top. Sim, o Rel pode estar no mid agora. Ok, tudo bem. Aqui era o flash do Kurok foi ok. O problema é que o robô deveria ter pego o agro, tá ligado? O robô combava e depois levou-te o pé. Ai meu deus. Ok. Ok, ok, ok. Ai, eu perdi. Você quer que eu permanece? Não, não. Eu ganho item. Não consigo? Não consigo, não consigo. Ok, ok. Ah, talvez eu estou morto. FIBA, ele double kill. Ah... Ah, ****. Ok, ok. Zucong aqui. Vamos lá. Keep your focus, guys. Eu posso tentar dive. Eu vou atrás. Podíamos ter jogado melhor era só não fazer isso. Era só não fazer isso. Era só não fazer isso. Era só eu jogar melhor. Ok, eu posso colocar o NAR. NAR, 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 NAR. É, NAR, NAR. Ok, bom. Legal, bom. Deixe-me deixar. Ok, eu acabo meu jogador. Eu acho que nós vamos dar isso, talvez. Eu chequei. Eu tenho boa posição. NAR, 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 NAR. Sim, NAR, NAR, NAR. Ok, eu preciso ver o Rel, em Hong Kong. Eles podem vir. Rel, em Hong Kong, aqui. Ah, nós podemos lutar. Puxa-me. Eles querem lutar. Sim, eles querem lutar. Deixe-me, 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 deixe-me. É, minha posição é muito boa, pessoal. Talvez o U-Kong pode estar soloing ou não? Eu posso. Não, não. Ele não está soloing. Não, W, eu posso mover agora. Eu vou lançar, Croc. Talvez eles darem agora. Oh, podemos parar aqui? Sim, eu quero. Eu damage Syndra, NAR. NAR tem Mega NAR agora, ok? De novo. Ok. Eu estou ganhando o Blue. Ah, talvez Syndra tem o U-Kong? Sim, sim. A única U-Kong e NAR. Não é U-Kong e NAR, só a U-Kong e NAR. Não é U-Kong e NAR. Não é U-Kong e NAR. Sim, podemos lutar. Sim, sim. Você pode pôr, sim. Sim, eu pôr. U-Kong não é U-Kong, pessoal. Ok, não é stun. Não é U-Kong e NAR. Final, 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 final. Eu paro o Zayah. Nós podemos vencer esse cara. Sim, vamos lá. Eu posso U-Kong. Vamos lá. 1 HP, todos. 1 HP, 1 HP. Ok, ok. Puxa-me, puxa-me. Todo mundo flash, pessoal. Ok, todo mundo não flash. Zayah flash? Sim. NAR não flash, também. Eu pego agora. Olha aqui, galera. Olha aqui. Ok, eu estou longe. Eu estou longe agora. Eu estou longe agora. Ah, eu não tenho U-Kong. Eu tento heal ele. Eu tento heal ele. Eu estou morto, eu estou morto. NAR não flash. Nossa, pronto. Tadinho. Nós precisamos estar juntos. Eu entendi. Ele disse que puxamos um outro top e... Eu vou, eu vou, ok? Ok, ok. Ok, ok. Nossa, a comunicação da Loud está nesse momento... Assim... Eu não vou julgar tanto, tá ligado? Mas está naquele ponto tóxico, sabe? Onde eles erram, aí uma pessoa fala uma coisinha ali, bullshitando outra pessoa, tá ligado? Tipo o Root quando ele morreu. Ah, whatever. O Croc morreu e tipo, falou... Ah, ia puxar a wave top. Anteriormente teve isso também, tá ligado? Mas também estão churrascados, o mental já está lá na casa do caralho. Vem. NAR não flash. Eles usaram o flash agora, galera. Cinder 1 HP. Cinder 1 HP. É tudo bem, eles não tem soul, eles não conseguem usar baron. Ok. Oh, NAR não me. Ah. Consegue o tapa sair? Cinder 1 HP. Oh, ele vai. Ah, agora nós podemos ir. Ah, deu o GG bot, provavelmente. Talvez só tentar salvar o Nexus. Não baron. Talvez nós podemos clear. Sim, com não baron, talvez... Espera para o Magnar, não dê window para o Magnar. Ok. Cuidado para o flash, ok? NAR não ulti. Jovem, jovem. Ah, talvez ele... Ah, ele morreu. Ah... Ah, meu mal, galera. Desculpa, desculpa. Ah... Ah... Eu acho que nós não jogamos bem. Sim, eu jogamos muito mal. Ah, todo mundo. É. É. Cara, terminou o jogo. Eu acho que eles devem estar com uma exaustão quando terminou. Eles deveriam estar com uma exaustão mental tão, mas tão grande de absurda, tá ligado? Aconteceu tanta coisa ruim nesse jogo. A sensação foi tão negativa que... Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu acho que a comunicação já estava pior. É porque, obviamente, a Riot escolheu momentos específicos para não expor tanto a gente, né? O Croc, por exemplo, quando ele erra os itens... O Croc é uma pessoa que ele sente bastante, né? Então ele erra e... Oh, oh, oh. Ele fala e tal. Enfim. O que que acharam? Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, comentar bastante, ser inscrito. Um beijo e até a próxima, hein?